Eu procuro não cansar muito ele, então eu faço um trajeto bem mais curto. Eu venho basicamente, eu passeio aqui no circuito interno do jardim e depois eu volto para casa. E com esse verão que chega aos 40 graus, o que a gente mais quer mesmo é se refrescar para cachorro. E é preciso tomar alguns cuidados ao levar o seu cãozinho para passear. Os melhores horários são aqueles em que você tem o chão frio, a calçada fria. Então é pela manhã e no final da tarde, início da noite. Onde você não está geladinha já e não há o problema de você fazer lesão nas patinhas. Na hora dele vir passear, só água. Não precisa trazer comida. E esse passeio também não pode ser muito longo, porque ele vai descansar. Não é só o sol, é também estar quente o ambiente. E não prolongar esse passeio. E agora você vai descansar.